Muito bem, a cobertura de guerra continua. O Irã lançou 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e 120 mísseis balísticos contra Israel no sábado 13, de acordo com militares do Estado judeu. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, que a gente chama de FDI, contra o almirante Daniel Hagari, afirmou que 99% dos mais de 300 projéteis disparados foram interceptados por sistemas de defesa aérea. O Irã alega que o ataque foi uma resposta a uma ofensiva israelense contra a embaixada iraniana em Damasco, na Síria, no início de abril. No domingo 14, o país disse que qualquer retaliação israelense ao ataque levará a uma ofensiva muito maior. A pedido de Israel, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem em caráter de urgência. No encontro, que terminou sem acordo sobre como a Organização das Nações Unidas deve tratar a ofensiva, Gilad Erdan, embaixador de Israel na ONU, comparou o ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraniano, a Adolf Hitler. Pois é, a autoridade israelense comparando o líder do Irã ao nazista alemão que comandou o extermínio de 6 milhões de judeus. Abre aspas, o regime islâmico de hoje não é diferente do terceiro Reich e o ayatollah Khamenei não é diferente de Adolf Hitler. O terceiro Reich de Hitler foi pensado para ser um império de mil anos, alcançando vários continentes, assim como Khamenei vê sua hegemonia xiita radical para alcançar toda a região e além. O embaixador israelense também disse que o Irã está mais perto do que nunca da bomba nuclear, e pediu medidas urgentes para impossibilitar essa ameaça. Já o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeed, Iravani, afirmou que a ação de seu país foi necessária e proporcional. Abre aspas. Foi precisa, mirou apenas alvos militares e foi feita de forma cuidadosa para minimizar o potencial de escalada e prevenir danos a civis. Fecha aspas. Duda, antes de a gente analisar as reações de outros países, a ofensiva iraniana, vamos falar sobre como Israel pode atacar o Irã e por que essa resposta ainda não aconteceu. Você que escreveu a respeito na Cruz Oé, eu passo a bola em primeiro lugar para você. Felipe, bom, Israel e Irã estão ali no Oriente Médio, mas é muito difícil para Israel atacar o Irã. Tudo bem que Israel está se preparando isso há muito tempo, mas é uma distância grande entre os dois países. São dois mil quilômetros, isso é tipo a distância de São Paulo a Salvador. Isso significa que os caças israelenses teriam que ser reabastecidos em pleno ar. Israel tem alguns aviões tanques para permitir isso, mas isso é claro que limita muito as opções de Israel, porque o caça precisa ir até o Irã e ainda voltar. Para piorar, as instalações nucleares iranianas estão espalhadas em várias, no norte, no sul, no centro do Irã, estão em vários lugares. E duas delas, pelo menos a que é de Natanzi e Fordo, estão embaixo da terra. Então, é muito difícil para Israel conseguir fazer um ataque eficiente e que consiga parar o programa nuclear iraniano. Seria um ataque poderoso, mas não teria essa capacidade de conter a bomba atômica iraniana. Agora, se esse ataque acontecesse com a ajuda americana, aí estamos falando de outro cenário, porque os Estados Unidos têm porta-aviões, têm submarinos, teriam muito mais capacidade de realmente fazer um ataque de impacto que parasse o programa nuclear iraniano e até poderia provocar uma mudança de regime, a queda da teocracia iraniana. Então, o cálculo de Israel hoje é um pouco assim... O Biden já demonstrou que não está dando apoio para uma retaliação agora. Então, eles irem sozinhos é problemático, né? Dá certo, mas, no longo prazo, a bomba iraniana vai vir de qualquer jeito. Então, também tem um cálculo de Israel de fazer alguma coisa em menor escala, isso é o que estava sendo conversado hoje pelo gabinete de guerra. E também esperar pode ser uma boa ideia, porque o Biden não deu... Está super excitante, recalcitrante de fazer um ataque, mas a gente sabe que o Donald Trump é super pró-Israel, pró-Netanyahu, e já fez várias ameaças ao Irã. Então, também um dos cálculos que Israel pode estar fazendo agora é um cálculo político. Se o Biden pede a eleição de novembro, em janeiro, já do ano que vem, é o Trump que está na Casa Branca, e aí, sim, poderia ter um ataque muito mais efetivo. Legal, Duda. Vou passar aqui um pouco da repercussão, e depois a gente comenta novamente. Líderes do G7, grupo dos países mais ricos do mundo, condenaram unanimemente o ataque sem precedente do Irã contra Israel, em comunicado divulgado ontem. Abre aspas. Com as suas ações, o Irã aumentou o risco de desestabilização da região e corre o risco de provocar uma escalada regional incontrolável. Feche o aspas. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido integram um grupo que expressou total apoio a Israel e seu povo. E após reunião com líderes do G7, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou no domingo 14 que a União Europeia vai discutir novas sanções contra o Irã, para conter o desenvolvimento de drones e mísseis no país. No sábado, a Casa Branca emitiu um comunicado manifestando apoio inflexível dos Estados Unidos a Israel. Abre aspas. Os Estados Unidos estarão ao lado do povo de Israel e apoiarão a sua defesa contra estas ameaças do Irã. Feche aspas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou hoje à imprensa que as autoridades de seu país passaram as últimas 36 horas coordenando uma resposta diplomática para tentar evitar a escalada após o ataque do Irã contra Israel. No fim de semana, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, o major-general Mohamed Bagheri, afirmou em discurso televisionado que os Estados Unidos serão atacados se houver apoio a Israel. O Itamaraty tratou o Irã como vítima na história. É, governo Lula. Mundo invertido do lulismo. É assim. Eu vou ler agora um trecho da nota que foi publicada no sábado 13, porque esse programa é muito generoso. Abre aspas. O governo brasileiro, é o governo Lula, acompanha com grave preocupação relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. Desde o início do conflito em curso na faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades a Cisjordânia e para outros países como Líbano, Síria, Iêmen e agora o Irã. Fecha aspas. Ô, Duda, eu tenho que parar aqui a repercussão, que ainda tem declarações para serem mostradas aqui para o nosso público, porque, de fato, o governo Lula está tratando o Irã, que é um patrocinador histórico do terrorismo, que atua por meio dos seus tentáculos terroristas em outros países, incluindo o Hezbollah, o Hamas, e já teve, inclusive, repercussão de esquema do Hezbollah no Brasil, com integrantes sendo presos pela Polícia Federal, com colaboração de autoridades israelenses, e o governo Lula é absolutamente ingrato a Israel. Então, você tem um país, um governo, na verdade, que é historicamente aliado do Irã. O Lula andava de mão dada para lá e para cá com o Mohamed Ahmadinejad. Antes de ele ter essas fotos de bodas com o presidente francês, Emmanuel Macron, por causa do acordão de 40 bilhões de dólares, ele andava de mão dada com o Mahmoud Ahmadinejad, na época daqueles primeiros mandatos do Lula, quando o Ahmadinejad mandava e desmandava no Irã. E agora, ele trata o Irã como vítima de Israel, quer dizer, como se a reação militar ao terrorismo do Hamas, que está omitido nessa nota, tivesse gerado todas as hostilidades contra Israel, que, na verdade, já existem antes dessa reação militar, que vem justamente contra um ato financiado pelo Irã, porque o Hamas recebe armamento, recebe toda uma estrutura que vem de fontes iranianas também. Quer dizer, é o mundo invertido do lulismo, né, Edu? É o mundo invertido totalmente, né? Claramente, o Hamas fez esse ataque do dia 7 de outubro com a ajuda iraniana, e isso é completamente omitido dessa nota do Itamaraty. E aí vem ali uma frasezinha dizendo do alastramento, das hostilidades à Cisjordânia. Ninguém sabe o que eles estão falando. Meter a Cisjordânia no meio. É. Aí vem Líbano, que é onde está o Hezbollah, né? Israel ataca o Líbano para atacar o Hezbollah. É uma resposta também. Depois vem Síria. Aí faz sentido, porque Israel atacou o escritório da Guarda Revolucionária iraniana em Damasco, na Síria. O Irã disse que aquilo ali era um consulado. Matou sete pessoas. Então, isso aconteceu. Mas, por último, na listinha vem o próprio Irã, né? Como se Israel tivesse atacado o Irã. E ainda tem esse comentário que vocês falaram do embaixador do Irã na ONU, falando que foi proporcional. Filipe, Israel matou sete pessoas. E aí você faz um ataque proporcional com 300 drones e mísseis. Sendo que são 120 mísseis balísticos. E você diz que isso é proporcional, não faz o menor sentido. E o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, afirmou à rádio CBN que esperava que o Tamaraty fosse mais claro na nota sobre o ataque do Irã, acrescentando que a manifestação não foi uma condenação. Pois é, não foi. A Stand With Us Brasil, instituição educacional sobre Israel, expressou ontem sua profunda decepção quanto à omissão do governo Lula. Aliás, eu quero contrariar um pouco aqui. A Stand With Us Brasil, que tem como presidente executivo André Lás, que já participou várias vezes aqui como convidado, entrevistado no nosso programa, é que está tarde para se decepcionar com o governo Lula. Eu sei que muitas vezes nessas notas há um certo elemento de diplomacia, que decepção. Quer dizer, você mantém uma margem para o diálogo, caso haja uma mudança de posição a respeito do governo. Mas é que está muito tarde para se decepcionar com o governo Lula. O governo Lula é isso aí há muito tempo. Então, eu tenho a velha frase de que só se decepciona quem se deslumbra. Isso serve para a vida íntima, isso serve para a vida pública. E não dá para se ter qualquer tipo de deslumbramento em relação ao lulismo, principalmente no que concerne ao Irã. O lulismo está contra Israel há muito tempo, porque ele é aliado do Irã. E agora o Irã passou a participar mais ostensivamente do quadro de guerra, porque participa veladamente, há muito tempo fornecendo apoio. E aí vem à tona, evidentemente, a posição do governo Lula, de não condenação ao Irã, de tratamento do Irã como vítima. Então, assim, eu registro aqui, com todo respeito, evidentemente, são pessoas sempre muito solícitas e dispostas a esclarecer e a conversar. Mas eu registro aqui que decepção é uma palavra muito suave para essa omissão de condenação, que também, assim, me soa suave. Não é uma omissão exclusivamente de condenação. É uma cumplicidade. É uma cumplicidade moral, pelo menos, com o país que atacou Israel mais uma vez, porque já vinha atacando por meio dos terroristas aliados. Diante das críticas, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tentou se explicar sobre a nota do Itamaraty. O chanceler disse o seguinte a jornalistas em Brasília nessa segunda-feira. Abre aspas. A nota é isso. Ela foi feita à noite, às 23 horas, quando todo o movimento começou. E nós manifestamos o temor de que o assunto, o início da operação, pudesse contaminar outros países. Mas isso foi feito à noite, em um momento em que não tínhamos clara a extensão ou o alcance das medidas tomadas. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre ao entendimento entre as partes. Fecho aspas. Continuou sem condenar. Isso é hipocrisia. É uma vergonha que o governo Lula haja dessa maneira, com essas frases genéricas, tentando fingir que havia um contexto até aquele momento para que a nota saísse daquele jeito e fingindo que está mudando de posição quando só fala genericamente. O Brasil condena qualquer ato de violência. Violência de quem? Cadê com todas as letras que o Brasil condena o ataque do Irã a Israel? Não tem. É uma frase simplesmente que o Brasil condena qualquer ato de violência. Aí você pode enquadrar aí conforme a sua vontade. Mas nós não vamos dizer que condena o ato do Irã. Nós só vamos remendar um pouquinho e tal para tentar ganhar de todos os lados. Para tentar ganhar com um aliado, para tentar ganhar com aquele que pensa que o governo se omitiu. Não, na verdade não tinham todas as informações ainda. Agora tem. E aí fez um posicionamento mais duro. Conversa. Não tem posicionamento mais duro nenhum. Cadê a manchete? O governo Lula condena o ataque do Irã? Não tem. Porque eles não fazem isso. Porque são aliados. Porque movem a posição do país diante do mundo de acordo com os interesses partidários, com os interesses políticos no pior sentido do termo. Porque não são os interesses públicos dos cidadãos brasileiros, do povo, que ele diz representar. Não é o interesse do país. São essas alianças ideológicas, de oportunismo, de gente que ajuda na perpetuação do poder. Eles se unem. Regime iraniano, Venezuela, Nicarágua, Cuba, até Vladimir Putin. Essa salada ideológica, mas evidentemente mais para a esquerda, com algumas alianças com regimes autocráticos de outra ordem. Seja teocrático como o iraniano, seja um regime autocrático como o de Vladimir Putin, que não pode ser definido simplesmente por uma questão ideológica. Então, o Mauro Vieira, olha, é um sabão sem paragem. Tem apontado isso em diversas manifestações dele. Duda, eu fico com a impressão, agora analisando o ataque em si, que o Irã quis afetar algum tipo de força. Jogou todos aqueles mísseis lá, os drones, etc. Não deu nada certo. Foi um fiasco completo esse ataque. A única pessoa que eles conseguiram atingir foi uma criancinha, uma menina. Quer dizer, mais vexaminoso ainda, cruel, perverso. O sistema aéreo de Israel, que envolve não só o Dama de Ferro, o sistema anti-mísseis, mas outros equipamentos que você conhece bem, ele se mostrou muito eficiente. E o Irã falou, isso aí é para mostrar que não pode atacar, etc. Então, eles fizeram um ataque que foi um fiasco e falaram assim, qualquer coisa a gente vai de novo aí. Parece que estão querendo afetar uma força que no fundo não tem. parece que Israel realmente consegue se defender contra o Irã e o Irã tem receio de fazer algo que possa gerar uma retaliação israelense. Eu vou responder essa pergunta sobre essa coisa da afetação do poder do Irã, mas antes eu queria, posso comentar só a frase do Mauro Vieira? Claro, comenta tudo. Você falou ali que não teve uma condenação, então o texto da nota vem dizendo ali, nós estamos preocupados com relatos do envio de drones e mísseis. Isso é o que o Itamaraty ou Mauro Vieira, que é o chanceler de ofício do Brasil, fala no sábado às 11 horas da noite e nove minutos. Está lá o horário que a nota foi publicada. seis horas antes, às cinco e meia da tarde, nós aqui na Cruzoé e no Antagonista já estávamos dando o disparo de centenas de drones e mísseis iranianos em direção a Israel com a confirmação das forças de defesa de Israel. Então, dizer que não estava sabendo o que estava acontecendo, não sabia do alcance da coisa, isso é uma baita de uma hipocrisia. É mentira, é fake news, é o que esse governo que diz combater as fake news faz. Isso é teatro para não dar o braço a torcer, para não falar a verdade para a população brasileira. Estão mentindo deliberadamente. Nós, jornalistas, acompanhamos, já sabíamos as informações mesmo ao longo do fim de semana e o governo que tem profissionais para monitorar os acontecimentos em tempo real vem alegar que não tinha ainda todas as informações e sem mudar propriamente de posição. Aliás, acabou de subir aqui num pop-up de computador editorial do Jornal Globo na linha do que a gente vem falando, pelo menos em relação a esse tema. Itamaraty reagiu ao ataque do Irã de modo vergonhoso. Acabou de sair, tem três minutos, era o que eu estava falando dez minutos, cinco minutos antes aqui de subir, que é vergonhosa essa reação. Então, até aí os editoriais e os jornais estão apontando o óbvio. Continue. Ação de poder do Irã. O Irã ainda tem muitos mísseis e muitos drones ainda para atacar Israel. O que está acontecendo aí, Felipe? É que, como foi frustrado, Israel interceptou 99% desses projéteis, muita gente saiu dizendo e depois, não, foi só, o Irã só queria mandar uma mensagem. O Celso Amorim falou, não, era só um gesto. É. Só que é o seguinte, o cálculo que o Irã fez, tem uma razão de mandar esses drones com antecipação. O drone é o primeiro que decola, ele demora nove horas para atingir o território israelense, ele ia chegar junto com os mísseis de cruzeiro para confundir as defesas israelenses e aí, quando caem os mísseis balísticos que têm altíssimo poder de destruição. Então, o objetivo do Irã não era mandar um gesto, mandar uma mensagem, era muito mais do que isso. O Irã queria causar mortes, queria causar destruição. não conseguiu porque Israel está se preparando para isso há muito tempo. E não só, Israel teve um apoio que é muito importante dos Estados Unidos, do Reino Unido, com caças britânicos. Então, esses mísseis de cruzeiro, esses drones foram muitas vezes abatidos antes de chegar no território israelense, quando passaram pela Jordânia, quando passaram pela Arábia também ajudou, pela Síria. Então, e foram interceptados não só pelos sistemas de defesa que você citou, o Iron Dome, tem também o sistema Arrow, mas pelos caças, caças americanos, caças britânicos, caças jordanianas. Exato. E foi isso, graças a isso que Israel conseguiu abater 99%. Os ataques que acontecem nesse mesmo estilo na Ucrânia, porque isso aí é o Irã aprendendo com a Rússia. A Rússia faz exatamente assim quando ataca a Ucrânia. A Ucrânia consegue interceptar 46%. Então, mais da metade passa e cai em alvos civis ou militares na Ucrânia. O Irã sabia que Israel ia se defender melhor que a Ucrânia, só que não imaginava que ia ser superior era 90% ou 99%. Então, dizer que o Irã queria só mandar um gesto, lançando essa quantidade, mais de 300 projéteis, não. É que é claro que uma vez que não deu nada, a turma saiu falando isso, mas o Irã realmente estava muito mal-intencionado nessa história. Exatamente. Estão tentando fazer do limão uma limonada. Quer dizer, fracassaram e agora estão dizendo isso aí é só um recado para que não venham de novo, mexer com a gente. Só que não mostrou muita força não o Irã. Você falou do sistema aéreo, fez uma ótima comparação com o sistema aéreo ucraniano. Eu só quero registrar que o que eu fiz, inclusive, em um antagonista ponto com.br semanas atrás, o maior problema da Ucrânia hoje, em termos militares, pelo menos nas últimas semanas, era justamente a fragilidade do seu sistema aéreo. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele vinha fazendo uma campanha e um apelo para que os países democráticos, que são aliados da Ucrânia contra esse imperialismo do Vladimir Putin, eles fornecessem mais equipamentos, armas modernas, munição, para reforçar o sistema aéreo ucraniano. Porque, senão, a Ucrânia fica vulnerável a todos esses ataques das tropas russas. Como o Duda falou, os russos sabem que uma parte pode ser contida por resquícios de um sistema aéreo, pelo sistema aéreo possível que ainda vigora na Ucrânia. Mas eles sabem que eles vão atingir pelo menos uma metade dos altos que eles pretendem. Então, eles mandam bala, literalmente. Agora, Israel tem um sistema de defesa mais evoluído, mais moderno, com equipamentos, com munição. E isso se provou nesse episódio e ainda teve essa ajuda internacional. E esse é o último ponto sobre essa pauta, que acabou demolindo, de certa forma, o mito do isolamento de Israel. É verdade que há uma pressão internacional para que haja mais cuidado, pelo menos, para que se interrompa a reação militar na faixa de Gaza contra o Hamas, que haja um cessar-fogo. Muita gente hipócrita, evidentemente, que apoia o Irã, ergue essa bandeira. Mas há considerações legítimas dentro desse campo, não aquelas que tentam tirar o direito de autodefesa de Israel. É uma distinção que a gente fez aqui ao longo dos últimos meses. Então, você tem países que são defensores, evidentemente, do povo palestino inocente que fica ali no fogo cruzado, mas que são países contra o poderio militar do Irã. São países que têm uma série de críticas e repúdio ao regime teocrático iraniano. Sabe muito bem que ele representa um perigo para toda a região porque tem os seus braços terroristas atuando nos países vizinhos. Então, o que se mostrou mesmo entre os países árabes foi que não há muita cumplicidade com o regime iraniano, não. Então, nesse ponto, teve até um aspecto positivo para a posição de Israel no mundo nesse momento porque Israel conseguiu retomar um apoio de outros países que vinha sendo desgastado em razão do tempo que leva a reação militar na faixa de Gaza para eliminar terroristas do Hamas para resgatar os 133 reféns que ainda estão em cativeiro. Então, Israel, ao contrário do que disse, do que estampou na sua capa a revista britânica The Economist, Israel Alone, Israel sozinho, Israel está acompanhado, né, Duda, pelo menos nesse episódio. É que muita gente aqui no Ocidente quando olha para o que está acontecendo no Oriente Médio tende a ver as coisas por uma perspectiva que é achar que Israel aliado dos americanos está contra todo o resto, né, de maioria muçulmana, por exemplo, né, e se a gente não vê as desavenças que tem dentro desse mundo islâmico, né, seja entre sunitas e xiitas ou entre árabes e persas. É porque aí dá trabalho, Duda, é porque aí dá trabalho, se não for binário, se não for é um lado ou outro, nós contra eles, se você botar mais uma variável, e são muitas na equação, aí dá preguiça, Duda, aí você quer que todo mundo leve isso em consideração? Não, então, mas o papo protagonista ele tem trabalho para esclarecer os fatos como eles são. Continua. Bom, fazer uma análise mais complexa realmente dá trabalho e também algumas coisas também acabam atrapalhando, né? Então, depois dessa ofensiva israelense contra o Hamas na faixa de Gaza, nós escutamos presidentes ou ditadores do Oriente Médio criticando Israel, então, seja do Egito, o rei Abdullah da Jordânia, da Arábia Saudita, e agora, quando eles fazem isso, é porque isso no passado foi muito mais forte, havia essa solidariedade ao povo palestino, né? Só que hoje a situação está muito mudada, né? O que esses países árabes mais temem hoje é o Irã, país persa que está desenvolvendo a bomba nuclear. Eu conversei com um especialista americano e ele falou para mim assim, Duda, em duas semanas, se o Irã decidir concluir o material necessário para fazer uma bomba, em duas semanas ele já tem o suficiente, né? E depois, assim, é uma atrás da outra. E os países árabes temem que o Irã é um país que não age muito racionalmente, é um país que é meio religioso, meio fanático, então, todo mundo tem medo não só da bomba nuclear iraniana, como também desses grupos terroristas que o Irã financia. E é por isso que os países árabes estavam se aproximando de Israel. Isso, quando acontece a guerra contra o Hamas, dá uma freada, era, aliás, um dos objetivos do Irã, mas agora que a coisa pode ficar ainda mais complicada, aí o que a gente viu foram os árabes se aproximando de Israel e aí a Jordânia ajudando a bater míssil de cruzeiro, a Árabia Saudita também, o Catar tem base americana, tudo isso daí permitiram essa ajuda, por exemplo, que os Estados Unidos deram agora para Israel. Dula Teixeira, muito obrigado pela sua participação no Papo Antagonista, certamente vai ter desdobramento dessa história, inclusive aquela análise conjuntural, detalhada, que a gente faz semanalmente na Cruzoé e a pauta nacional está cheia, então o Carlos Graebi vai entrar aí no seu lugar para a gente falar do Brasil. Boa noite para você e bom trabalho. Boa noite, obrigado pelo convite, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.